Fio, posso fazer uma pergunta pra você, cara? Não. É o seguinte, se eu pedir você me dar? Tô. Tô sim. Não, 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 pera aí. Se eu pedir você me dar? Tô. Não. Isso só porque eu tava testando ele. Tô. É a informação, cara. Agora eu saquei. Não, não. Não, não. Não, não, é uma brincadeira ótima. Eu tô. Tem uma câmera aqui, tá? Outra câmera lá. Obrigado, viu? Meu cu, não basta nem o aquilepa de dedo.